Vamos cantar com amor o hino a nossa linda terra Para exaltar as belezas desse chão Vamos saudar a cidade primavera No pulsar de cada coração Guaraminim, município progressista e imponente Em teu solo cresce fértil a semente Catarinense no extremo norte situado Por teu povo tu és sempre amado Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim És para mim a cidade mais querida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim És para mim a cidade mais querida O sol brilha em você e em nosso povo Que a alegria contagia o coração Faz o sucesso acontecer sempre de novo É o progresso em prol de uma nação Tua punjança, a indústria, a pecuária e a agricultura Aprende visas para a geração futura E vem somando com outras tantas mil Que é o futuro e a glória do Brasil Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim És para mim a cidade mais querida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaraminim, Guaraminim, Guaraminim És para mim a cidade mais querida